Aí galerinha, galerinha, galerinha do canal Divertimentos e Cultura 55, aqui a Bibi Dandan arrumou uma nova casa, olha, arrumou uma nova casa, uns amiguinhos, olha, ele tá com uma casa maior, a Bibi Dandan, aí galerinha, dá um like aí no nosso canal aí, Divertimentos e Cultura 55, esse é o Bibi Dandan, construa uma nova casa, bonito né galera, ele ganhou uma nova casa, olha, casa grande, com outros amigos, olha, eu abri aqui para filmar ele, olha, essa é uma nova casinha, olha, ele gosta de ficar debaixo das algas, olha, se escondendo ali, debaixo das algas, né amigo Dandan, aí galerinha, dá aquele like lá para ajudar o canal aí, e ele tá com uma nova casa, a Bibi Dandan, olha onde ele tá lá escondidinho, ele gosta de ficar escondido, valeu galerinha, tchau, beijão aí, dá aquele like lá para ajudar o canal,